Neste final de semana, nós aqui da TV Cultura também perdemos um amigo. O repórter cinematográfico José Antônio Gomes, alguém que, como tantos outros, poderia estar conosco, mas foi levado pela Covid-19. Gomes, você vai pegar um cachorrinho pra vocês? Vou. Pra você e pra princesa? É, igual pra aqui. A história de vida do maranhense José Antônio Gomes da Silva é parte da história do jornalismo da TV Cultura. Há 31 anos, Gomes, como era conhecido pelos companheiros de trabalho, cumpria a tarefa de gravar as imagens do dia a dia de São Paulo. Colega de fala mansa, do sorriso sincero, da boa conversa, da preocupação com os outros, dos gestos simples que não ficam esquecidos, como cumprimento alegre logo no início da manhã, a passagem de ônibus paga por um estagiário sem dinheiro, ou a mão no ombro no momento difícil, companheiro de jornadas de tantos que passaram e que estão aqui na TV Cultura. Depois de um longo período de internação, o coronavírus, contraído quando estava afastado, levou José Gomes de todos nós. Ele não é um número. Nenhum dos 435.823 mortos pelo coronavírus é um número. Nosso José Antônio Gomes deixa esposa, quatro filhos, nove netos e um bisneto que não chegou a conhecer.